da minha vida aqui agora eu acabei de comprar Tomb Raider que está em promoção na Steam pra quem quiser Tomb Raider é 1 até o 6 eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 1996 pra frente cada um está por 1,80 na Steam cada um por 1,80 então vale a pena mas eu me arrependi amargamente porque o meu computador aqui ele cuspiu o Tomb Raider quando eu botei o Tomb Raider pra rodar além de ter piscado a tela um monte de vezes aqui peraí, tem uma coisa aqui embaixo além de ter piscado a tela um monte de vezes a tela agora não sei porque pra mim está completamente acesa eu não consigo diminuir a luminosidade da minha tela, estou me sentindo cego vou ficar cego na verdade então vamos lá vamos continuar minha historieta de mestrar o League of Legends inteiro vou tentar aí ver no que vai dar ah, e continuando só os suportes em que eu não posso jogar com nenhum suporte meu que eu tenha maestria 7 ou seja, os que estão é... os que tiverem marcadinhos depois eu vou marcadinhos que eu não vou jogar ui então vocês bora lá a minha ideia continua sendo jogar depois o Alien Isolation ou o Batman já tem aqui o Alien Isolation instalado não instalei o Batman mas um dos dois eu vou fazer aqui depois de um desses dois eu vou pra... eu vou voltar pro Assassin's Creed e continuar o Brotherhood antes eu vou fazer um vídeo se tiver mais alguma coisa na Assassin's Creed 2 que eu... que eu tenho que completar ainda mas eu acho que pelo que eu vi não tem não joguei um pouquinho ali pra pegar o resto das caixinhas e o resto das... o resto das... das penas bicho a pena tá difícil viu só tô com 30 até agora 30 ou 31 eu acho e tem 100 as caixinhas estão mais de boa porque tem mapa mas... as peninhas meu amigo tá... difícil pra caramba pegar as penas se for o time for só for a pena de novo eu vou rir boa sorte em seu rumo ao Challenger torço com todas as minhas forças não posso jogar de Alistar nem Karma nem Leona nem Blitzcrank nem Morgana nem Rakan nem Trash nem Yumi ainda não quero jogar contra eles suas piores decisões vão te perseguir ultimamente só tô banindo duas coisas que é Morgana e Kha'Zix só são os únicos dois que eu fico achando chato jogar contra não vou nem pegar Karma não minha gente eu vou pegar qualquer outro boneco que não seja Karma na real eu tô a fim de jogar de Nami tô a fim de ficar bem atrás e deixar o povo fazer o trabalho deles e ficar só assistindo sem falar que tá... tá faltando Galio aqui também tá faltando Gragas que mesmo que o povo não use suporte pra mim são suportes legais principalmente Gragas Gragas é muito divertido jogar de suporte nunca joguei mas agora ontem já me fez é... ontem já me convenceu de que Gragas suporte é um negócio muito divertido um ADC de Smite um ADC de Smite beleza quem é que é bem anti-lentidão? só pra alterar anti-lentidão não né tem... pra não deixar... pô tem... 3 monodedo velho é que quer me enfiar um brown é só se for pra me enfiar um brown ah... não posso pegar leona olha... o cara pegou o brown droga tô triste hahaha ok... no lugar o que é que nós temos? já tem uns Jax pra calcular vocês 3 logo de cara AP AD AP tanque AD AD tanque acho que eu vou de Nautilus já falta um tanque aqui é... só tem Nautilus não posso pegar Blitzcrank nem Leona nem Trash tem Nautilus aqui as profundezas hum... acho que tá tudo certo aqui já é... acho que tá tudo certo quer dizer... biscoito não tem pra que biscoito bora lá... Nautilus contra estando é uma boa só se eu jogar muito muito mal aqui é que vai dar ruim e aí 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 admito também que tô com vontade de jogar Lego Batman pra ser mais exato nem a série Batman Ark tô muito afim de jogar Lego Batman que tá... quando a Epic Games deu de graça não só a série Batman Arca deu Batman Arca e deu Lego Batman aí tem Lego Batman 1, 2 e 3 aqui aí eu joguei um pouquinho 1 quando eles deixaram de graça e eu achei muito divertido e eu sempre fui contra jogo de Lego realmente eu achava que jogo de Lego era completamente sem graça aí quando eu joguei o Batman Lego é muito muito bom e aí e aí e aí e aí e aí só platina fundado aqui e isso me inclui vou faltar um pouquinho para conseguir mais 3 a 7 com ele e aí 600k 500k a skin velha e aí e aí aqui e aí e aí Boca Juniors Caramba, tá tão aceso aqui que eu tô... Ah, ficando com agonia Ô meu Windows, tem como você diminuir essa... Ô meu Windows Tu quer me lascar, meu Windows Tá me mostrando aqui sem querer A situação aqui é um pouquinho mais tarde Bom, a gente tá muito lascado, velho Tem um... Tem um Jax lá com o trem... Tem um monodelo aqui Monodelo não, né? Três... Bicho, tá que básico Só tem umas técnicas de monodelo aqui Puxa, amigo, tá... Tá doida Tá aqui lixo ou tu vai direto? Vai direto Eita, bichinho chato Eita, esse E aí, amiga Ai, doeu Doeu muito Eita Começamos bem Pegou dois, acho que Pegamos dois também Piro Sai, sai, sai Até dou ainda, maluca Aqui é como sair Meu flash ainda pegou o minion Pau, pa, 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 ai Isso, garota Ué Pira essa pique daí Aquele gosto de sangue maroto Não sabia se ia ficar parado ou não Não sabia se ia ficar parado ou não Não sabia se ia ficar parado ou não Estou um velho? Estou um velho? Estou com um velho? Estou com um velho massa. Vamos lá, velho. Com um velho de tipo legal, velho. Vamos ficar aqui mesmo? Vamos ficar aqui mesmo. Minha filha, tudo que está estancando. Você tem uma escal boa, mas também na hora de sair. da game play você está muito equivocada é isso aqui mesmo ela está continuando aí não sei tu lucy mas ela está continuando aí eu acho que é mas eu tentei só dá medo porque não vou ficar aqui me dá essa catapa lixo estou sendo destruidor de torre se eu soubesse que a gente ia fazer isso eu teria vindo minha filha vai demorar mais já foi simbora vamos para o drag ou não já estou sério caramba o cara saiu com uma mísera de vida se eu tentar um ignite funciona já fala Até agora eu não usei meu pulverizador de tropa Ó, se acalma Espera eu chegar, por favor Ok Ó, lembra-se também que eu tô sem nível 6, por favor E agora? Não foi eliminado Tá de boa Continua de boa Ah, filhota Vamos simbora, vamos simbora Tá dando certo, mas tá dando certo de um jeito bem estranho mesmo Eeeh, não deu amigão Eeeh, não deu amigão Oing 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 Nossa senhora do céu Nossa senhora do céu Oxi, só te sai amiga Oxi, tem até uma erva ali Morreu, morreu Tá com a misericórdia Tá com a misericórdia, 4 botes Já tá aí Já tá aí já faz milênios Já tá aí já faz milênios Tô sem mana Não era pra ter feito armadura Já era pra eu jogar essa aqui fora Não tem nem como vender Vender um pulverizador de tropa Vender um pulverizador de tropa Ah, ok Vou farmar mesmo? Não, vou farmar mesmo Eeeh 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 Amiga, hã? Cadê minha Ruth? Sinto muito, mas eu falo. Ai, é... Ai, é... Ai... Por enquanto, tudo nos conforme. Não, pô, deveria fazer manopla. Manopla é massa. Fazer manopla mesmo. Pá, vamos topo com você. Sua equipe destruiu uma torna. Mergulhe na escuridão. Parem de me desviar. Estou ficando com raiva. Opa. Ui. Ai. Ah, tinha a Evelynn ali. Droga. Tinha a Evelynn ali não. Senão eu teria nem gastado flash. Lá vai. Triple kill do malandro. Tá de útil, tá de útil. Tá 7-0. Tá com track. Tá, tá. Tá ofegante, garoto. Fugiram. Não, fugiram não. Puta aí, malucão. Não, não vai. Eu já pego um tatá de flash. Mas é o Master Yi jungle. Lembrei que não usa flash. Saiu já. Opa garota. Tem ela! Oh, uhuuui! Deu o amor de santo. Puxei! Doida! Barrida! Ô, Lúcia, vem cá, mata-se no lar! Vem! Onde é que você vem? Vem, onde é que você vem? Ah, chegou o outro! Vem, onde é que você vem? Eu morei demais, era pra ter matado ela logo de cara. Ai eu engano, corre. Essa Evan tá muito previsível, ela podia simplesmente ter pulado pra cá. Deixa a brilha debaixo pra cá pra matar ele. Acho que agora é uma placa. Ou espinho. Uma placa ou espinho. Tô sem resistência também. But... A Diana não tá fazendo nada no jogo. Então, vamos lá. Diana e Evelyn, não tô vendo fazer muita coisa no jogo não. Depois eu faço resistência mágica. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus. O double kill. Mas tem aARAQTA foi um monstro. Que a ROT não previu. Que-que fosse acontecer. Vamos lá, vamos lá 4x4x8, eu não vou conseguir ganhar um emblema de maestria sec agora, morri demais de graça, não era para eu ter morrido de graça, a não ser que eu consigo mais, acho que 15 assistências agora depois do espinho, eu tenho que fazer uma coisa de resistência mágica antes que a diana me exploda e a evelyn também a evelyn vai me explodir de qualquer jeito na verdade, porque ela fragmenta a resistência mágica ah, botei ai gore botei um jax aqui embaixo, quer tentar? botei o ultimo em 14 segundos não sei se ele ia passar por aqui para poder pegar a tristeza não, vamos ver ali a diana deve estar por aqui ou ele ta simplesmente brincando meio não, ele ta simplesmente brincando e também não era para vocês morrerem não tchau, tchau já, já eu fecho Vamos lá. Fazer couraça também, que eu esqueci. Acho que era pra ter feito couraça no lugar desse espinho agora. Hurry. Já posso fichar? Peraí, filha. Fica aqui não, por favor. A gente tá fazendo business. Agro-business. Topa garota. Ai, Gori. Ai. 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 Pelo amor de Deus, me deixei em parte. Tudo de CC só pra mim. Coitado do Jax, que eu 2-6. Eu tô tancando, 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 tô tancando. Tô tancando, tô tancando, tô tancando, tô tancando, tô tancando. Hahaha, trollado. Oh, sorry everybody, mas eu vou fazer. Isso aqui tá GG? Dá. Briga in noia. S menos, mano S menos não dá emblema Quer dizer, não, S menos Mas não me deu emblema Para ganhar mais 36 é S menos ou maior Aqui é S ou maior Mal, eu estava de Nautilus Nautilus é... Eu acho que eu estava com mais 36 de Nautilus Deixa eu ver É mais 36, então realmente Eu tenho que ficar no mínimo S Só fiquei menos S S menos Justamente, faltou só mais um Até agora eu nem fiz isso aqui Mas também porque eu mal jogo de Fizz Mal jogo de Breno Por isso que eu estou pensando ainda Se eu faço Eu poderia desencantar por 120 Mais 120, 140 Vai dar 907 E aqui é 1050 Então eu vou esperar mais uma skin Aí se isso aqui for o suficiente Eu vou tirar isso aqui Caraca, moleque Caraca, moleque Vai morrinha Suas piores decisões vão te perseguir E aí 좀 desculpa Solta E aí Estamos E aí É verdade, eu não posso ir de Yumi, não posso ir de Karma, não posso ir de Lulu. Tem nome, tem serafina. É, Evelyn, eu não tô mais muito a fim de serafina, não. As ilhas florescerão novamente. Calma. Acho que eu vou assim mesmo. Dá uma armadurinha pra ele. Eu vou assim mesmo. Eu poderia ir de Biscoito, na verdade. Não, eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim. Sempre joguei de Maokai Tanque. Deixa eu fazer um pouquinho de apeneira aqui. Sempre potei pós-choque no meu Maokai suporte. O GP tá de Glock. Loção pra beber, senhor melega. Ezreal Platina 1. 71k. Cadê esse aqui? 73k. 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 74k. 73k. 73k. 01k. 88k. Also uma coisa tende a essa dificuldade sobre si. 80k. 80k. 83k. Até tu, Chakus. Ataques bloqueados com refúgio espiritual. Caramba, agora que eu lembrei. Saudades quando o Chaco dava... Dava veneno, não é dele? Ataques bloqueados com refúgio espiritual. Pera aqui. Olha o W dele. O que reduz velocidade de ataque? É sério, não tava lembrado disso não. Eu me lembro que dava lentidão. Pra quem fugisse. O que foi disso aqui? Eu me lembro que ele dava lentidão pra quem fugisse do Shen. Aumentava a velocidade de ataque do Shen. Aumentava o dano do Q do Shen. Mas não me lembrava que dava redução de velocidade de ataque. 30 segundos para a alteração das tropas. Agora é muito gasto de mana, viu? 60 de mana pra gastar aqui. O que que pode me dar mana? Que é o mesmo tempo defesa. Só o coração congelado? E... Como é que eu vejo esse zik? Gostei! Gostei desse zik. A floresta precisa de mim. Ah, já te pôs já. Ah, já te pôs já. O que que probleminha é esse? Ah, não sei. Ainda pode daqui. Coing. 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 O que é isso? O que é isso? Eu botei flechado logo na cara dele Eu preciso de mana vei Pega aqui vai Tô precisando dessa mana. Ou melhor, não, 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 não. Não, 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 não. Me dá logo, bota. Sou indeciso mesmo. 25, 250. Ah, onde foi que eu coloquei aquela mãozinha? E aí, migão. Ah, eu estou indo muito. Ai, 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 não deu. Não deu, não deu, não deu. Cadê? Aqui. Ape, ape, a de, a de, a de, a de. Fazer umas crabe só. Deixa eu tirar, migão. Isso é uma ward pra mim. Pegou. Deu daninho. Pegou um cheque, cara. Três passos para espantar os inimigos dos inimigos. Não sei qual, ela pode ter chegado nível 6. Esse aqui já não vai servir mais nem. Eita. Sabia. Deixe terem andado. Nha. Aí, foi, foi trashed. É, eu não tinha pra onde ir, meu amigo. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, choco. Matou. Nossa, matou o Mondecaiser. Mondecaiser pra tentar parar ele. Acho que ele deu o taunt no Mondecaiser e a turma foi combatendo. Ele deve ter dado o taunt, ele deve ter usado a ult aqui. Teorizo, que foi isso que aconteceu? Mortecais irresponsáveis. Eita. Não tem como era maluco. Eita. Mortecais irresponsáveis. O que é isso? O que é que revela ela? Qual que é a pergunta? Será que aquilo ali revela ela? Amigo, a gente não pode tanto assim não, tem uma Evelyn ai que eu não esteja vendo. O que foi? Achei que não ia ficar. Achei, mata-me. Tem medo como tá. Achei, mata-me. Tem medo como tá. Tem medo como tá. Tem medo como tá. Nem eu também. Dormir valendo. Eu tô fazendo errado pra começar. Pra começar que eu tô realmente fazendo errado. Peraí, tira isso aqui. Neutralizado. O povo tá usando o mandato imperial, é? Eu não vou, acho que eu não vou usar não. Vou usar isso aqui. Se der pra esperar eu tô chegando. Não, essa é na hora que eu dei velho. A hora exata que eu dei. Isso aí. chega de novo quando, é? Eles estão repobre. Então, eu vou jogar bolo. Fica nessa Vai ficar nessa porra Fecha logo isso aqui Já tô vendo pra não poder Estar fazendo mito, já fiz tudo errado Aqui agora, tá assim mesmo Fecha logo esse coração congelado Eita, peraí, peraí Volta aqui, volta aqui Nossa Já fechou o repito aí Também, já fechou a eclipse Tá preso, né, amigão? Tá preso tu também, amigão? Pena que meu EZ não quis ir Ih, amigão Uhul Aruba, vindo pro garoto Morreu Morreu e arroa, bote Ai Ai Mas Ia acertar a W Precisamos arrancar nossas raízes A escolha de um corrom de a terra Essa estroca também foi muito fiosa Ai o Pyke na merda Não Não Oh parei o... Dei o dash dele Olha quem está ali, oh Perdido, amigão Perdidaço Perdidaço Ah, passou Vale, vale E aí E aí E aí E aí E aí Eu já tive paz um dia, é melhor ter um propósito. Apesar de que isso aqui não dá em nada aqui né, eu lancei contra o Lucian, contra o Jin aqui. Não tem muito certo minha ideia. Olha quem está subindo, olha quem está subindo. Vou te mostrar o que é sinistro. Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Pegou. Vai que ele fosse eu que tivesse matado. Tá doendo. Tá doendo. Viva-se, 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 viva-se Eita Eita A ideia foi legal, a ideia foi legal Eu sabia que ele ia fechar o eterno dele Bicho, eu tenho que fechar logo um mítico Será que eu faço o Leandre? Não Vamos disso, vamos disso, vamos disso Você descobrirá o que é dele Lutarei por cada pedra, por cada folha de relma Vou guardar todo esse mapa inteirinho Não posso parar, a floresta precisa de mim Qualquer mato que existir em Summoner's Lift vai ter uma muda mesmo Perdaio Beira A mírda A mírda Deira Tá com vampirismo ele É, tá com vampirismo É isso ai meus amigos Vou rir doido Oh Shen Barra 5 Shen, agora que eu fui ver Pensei que tu tava normalzinho Iiii Caramba, cagada dos inferno Vai mais um hit, mais um hit Pula garoto Não precisa nem do W, esse W ai faz só o desespero da pessoa 14 barra 5, tá muito forte, 3 itens feitos Eita, esse Mordecaise ai, eu vou ter que fazer resistência mágica Eu acho que Estão no que o cara tava aí falando Entrou O 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 Eu também tô lerdando, não tô desviando de um E dele. O cara me deu uns 4 E de uns 4 acertou. Tá hard. Minha fúria contra essa maldição. Caramba, o mapa tá todo escuro. Que chaco, que chaco, que chaco. Tá bonito. Que triste. Não sei que o chaco tava vindo. Que chaco, tá melhor. Ele vai dar o talz aí. Tá preparado, né garoto. Cara, já eu vim preparado. Caralho É o Batman Agora eu vou E aí 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 Oh E aí E aí E aí E aí E aí Não, tá com medo do drag Não, 150, tá com 150 Uma pink. Cuidado com as farpas. 150 não. 100 agora. Está na minha natureza. Ah, perdi. Ok, vamos lá. Você acertou 83% dos comedias arremessadas. É um bom sinal. Agora esse Mondecais é top. Vai doer de qualquer jeito. Ah, deu? Ah, deu. Seu aliado foi iluminado Eu vou deixar ele aqui Vai Ah que pego Que droga, queria que tivesse pego Caso eu esteja perdido, levarei todo o mundo comigo Oxi Pront Repota esse dinho ai Pai Ai tu mano Ah Dei, voa ainda Eu tinha usado meu dado pra não Eu tinha usado o dado pra não ser pego no Q dele E eu ainda fui pego Tá quase foi um build já Semblante ou máscara? Ela é uma máscara Semblante é muito mais pra mim mesmo Máscara pelo menos tá mais forte E é uma nossa né E aí 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 Eu cumpro a vontade da natureza, a terra vem. Não, eu vou treinar não porque senão o barão vai embora. E é tudo e não é paz. E a gente cês tão tudo lá embaixo, o barão tá aqui. Pegou de novo. Nossa Senhora do Céu. Olha essa beiga aí. Na hora que luta. Peguei. Nossa Senhora do Céu. Não. Babaquiu. 394. Bablu tem. Peguei uma maestria pedra. Nem tem maestria. Então é melhor. Não sei se é maestria. Não sei se é maestria. Não sei se é maestria. Carregado mais uma vez. Carregado mais uma vez. Lamor. E 2. Mal-ka 7. Metade para o 4. Swain Serafine Chaco Sons Leão Velkois Malkai Twitch Zara E Zeraf São os que eu deveria Gastar mais atenção Pra poder conseguir Chegar no Master 5 No mínimo Eu tô mais 3 a 7 Com a lista 40k de pontos Mas com o número Eu tô com 50 Ali está Eu aprendi Na força do ódio Mesmo Aprender a jogar Com esse personagem Vinicina Bolsadinho Nome legal Suas piores decisões Vão te perseguir Desse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto